Amor, alegria, um passo, uma coisa, um dia Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Márcio já saiu a Sandy com a Agnes, faz pra gente, tá perfeito. Isso porque agora eu comecei a fazer a série Nós, Voz, Eles 2, da Sandy, com o Lucas Lima, o marido dela, e convidados. Se você quiser assistir também a série 1, que eu já fiz, tem vários vídeos aqui no canal. E o primeiro que eu fiz dessa série 2 é Sandy e Vanessa Camargo. Agora vamos ver Sandy e Agnes Nunes. Saiu há duas horas, o pessoal já tá me mandando. O que tá escrito aqui? Aqui tá escrito Bagua. Bagua aqui, aí eu tenho um... Ih, olha lá, nada a ver com voz. Jogou um negocinho de café, olha lá. Essa Bagua aqui, aí eu tenho um 83 aqui. Esse é o meu nascimento. No vídeo anterior, eu elogiei muito o arranjo vocal da Sandy junto com a Vanessa Camargo. E realmente ficou bom pra caramba. E não falei nada do Lucas, que é um grande músico de mão cheia, multi-instrumentista, produtor musical, dono de um ouvido e um bom gosto pra música absurdo. E aí foi, assim, eu tenho acabado de fazer 18 anos, aí eu fui pra Campina Grande. Aí ela falou assim, você só vai fazer tatuagem quando você tiver 18. Ah, esse sotaque. Vamos pra frente, que eu quero ouvir. Quero ouvir as duas cantando, né? Quer dizer, eu quero ver o arranjo. Ih, Universal Music, parceira aqui do canal, adora me dar aviso de direito autoral. E se eu tomar aviso de copyright nesse vídeo aqui, vocês vão saber. Prestando atenção em cada detalhe. Ele tá na frente do computador, ouvindo o som e vendo as trilhas sonoras pra poder ajustar alguma coisa, se tiver que ajustar, se tiver que mexer em algum volume. Olha a atenção dele. Aqui. Ok, chegou. Começou a vença. Que coisa mais linda. Ah, mano, eu já conhecia tudo, é pra ter gravado. Mas você já gravou? Claro que sim. A gente fez o prêmio juntos. A gente fez o prêmio juntos. Verdade. Eu acho esse estúdio deles tão bom, tão bonito, tão aconchegante. E vocês sabem, eu adoro esse background com parede de tijolo. Eu adoro esses detalhes de parede que tem tijolo. Vem amor, no mundo a gente não vai levar nada. Será que a leveza da voz, as notas todas colocadinhas. Eu não sei por que eu tô falando assim. O som da bateria, aquela vassourinha. Obrigada, Agnes, por não perder essa característica tão nossa. Nosso sotaque é parte de quem nós somos. Minha filha, tu zerou a vida. Esse nós, vós, eles, dois, tá incrível demais. De novo, de novo, de novo, de novo. Cada vez. De novo, de novo, de novo. Cada vez. Olha, o olhinho brilhou, o olhinho brilhou. Cadê? Mostra ele aqui. Nunca tinha o olhinho brilhando. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Qualquer coisa, olha, a parte da produção. Aqui eu queria fazer gravinho também. Deixa eu falar um negócio aqui de câmera, enquadramento. Olha onde a câmera tá meio que escondida pra ele não ver e não tirar a atenção dele. Aqui é pra... Que legal. Sabe no final que eu percebi que a gente, de repente, no final, podia brincar, eu e você, assim. Por causa de nossas vozes. Porque eu vi que você fica mais no fim, assim, aí percebi. Só que eu acho que o fim a gente pode fazer alguma coisa. Eu deixei ali. Cara, esse sotaque mata. E atenção, você aí, que é fã da Agnes Nunes, deixa aquele like agora. Seu dedo não vai cair. Você vê, ela fez outra nota, mas ela não fez uma nota desafinada. Ela fez uma outra nota da melodia. Pessoas afinadas fazem isso. Deixa aquela sombra no passado. 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 Agora sim. Eu fico do teu lado. Respira, confia. Um dia. É? É. Respira, confia. Um dia. De cada vez. Pronto. Isso aqui, a capela. As duas. Pronto. Embala. Bota no disco. Já foi. É só embalar. Joga no Spotify. Já tá pronto. Desapega. Deixa aquela sombra no passado. Cara, making of é um negócio que eu gosto muito. Dependendo do que é, eu gosto até mais do making of. Acho mais legal, mais interessante o making of do que a própria música. Não que a música não seja boa, que não é o caso aqui não. O making of, às vezes, me chama mais atenção pela curiosidade de ver como é que foi feito e tudo mais. Vambora. Tô falando muito nesse vídeo. Vambora. Agora sim, pra eu fico do teu lado. Cada vez. Respira, confia. Um dia. De... Lindo demais. A cara do Luca. Olha o que ela fala. Tenta ser mais brisa do que vento. E entra a voz da Agnes Nunes. Igual uma brisa. Um vento. E começa. Tenta ser mais brisa do que vento. Seja mais dança. Mais alma. Mais vida. Mais coesinha. Sem contar que a música é linda. Eu nunca fiz aula de canto na minha vida. Eu fui uma vez, tenta fazer, tinha ganhado uma parceria. Cheguei lá, a primeira coisa que a professora falou era que se eu quisesse ser uma cantora de verdade, eu ia ter que tirar meu sotaque, porque senão eu ia atrapalhar na pronunciação das palavras no meio da música. Nossa! Primeira aula de canto, a mulher vem e fala uma merda dessa. É, ainda bem. Existem relatos de músicos muito conhecidos que passaram por isso também com os seus professores. Eu acho isso de uma maldade. Isso acontecia muito no meio do canto lírico. Ah, com essa voz aí estragada, você nunca vai cantar bem. Isso acontecia muito. Que bom que pessoas como Agnes Nunes conseguem derrubar essas barreiras. Sabe o que eu tô pensando aqui? Não. No ano que a gente fez aquele show... A Sandy está falando com um pouquinho de sotaque aqui no começo. Sotaque do Nordeste aqui, ó. Sabe o que eu tô pensando aqui? Tô pensando aqui. No ano que... Já tá pegando. Já tá pegando. E aí, vamos ver como é que ficou? Eu quero ver. Tô curioso. Tô muito feliz. Eu também. E muita gente que tá assistindo tá também. Seguinte, eu vou mostrar tudo aqui porque é legal vocês assistirem lá, né? Já sou inscrito no canal da Sandy. Aqui com o sininho ativado. Antes de ir pra lá, se inscreva no canal aqui. Clique no sininho daqui. Mais uma aula de produção musical. Uma aula de afinação. Uma aula de bom gosto. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou de tudo que foi dito aqui? Tudo que vocês viram aqui. Deixa aqui embaixo seu comentário. E claro, a sua sugestão para os próximos vídeos. Pra você que ainda não é inscrito no canal, faça um desafio. Assista três vídeos seguidos. E só se você gostar do conteúdo, você vai se inscrever. Tá combinado? Pra facilitar a sua vida, aqui embaixo na descrição tem um monte de vídeo, um monte de lista. Tem também meu curso de canto, o método MGC, o método Márcio Guerra de Canto, meu curso de afinação de voz. E também vou deixar aqui embaixo todos os vídeos que eu já fiz da Sandy nessa série Nós Voz Eles, a primeira parte e agora a segunda. Aprecie sem moderação. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.